Atenção crianças, não fiquem na rua O reboque pancadão agora vai te abafar O reboque pancadão agora vai te abafar O reboque pancadão agora vai te abafar Eu ainda te avisei pra tu não puxar duelo Com o reboque pancadão do meu parceiro Marcelo Agora você vai ver o que é som de verdade Tu vai ver que o médio é forte e o grave tem qualidade Ele tem quatro tornados de 18 polegadas No peito da concorrência o grave manda pancada Bota 14 cornetas todas elas são de trio E tem os módulos banda pra ganhar o desafio Pra ganhar o desafio Pra ganhar o desafio Puxado pelo estilo Ele agita a multidão É o som do mano Marcelo É o reboque pancadão No bairro 51 em Governador Lindenberg Com o reboque pancadão Claro que ninguém se mete Com xenon e DVD Ele é superior Chama atenção onde passa Porque o som é o terror Fechou com DJ Renan E agora ninguém segura É o reboque pancadão E o som dele ninguém atura O reboque pancadão agora vai te abafar O reboque pancadão agora vai te abafar Eu ainda te avisei Pra tu não puxar duelo Com o reboque pancadão Do meu parceiro Marcelo Agora você vai ver O que é som de verdade Tu vai ver que o médio é forte E o grave tem qualidade Ele tem 4 tornados De 18 polegadas No peito da concorrência O grave manda pancada Bota 14 cornetas Todas elas são de trio E tem os módulos banda Pra ganhar o desafio Pra ganhar o desafio Pra ganhar o desafio Puxado pelo estilo Ele agita a multidão É o som do mano Marcelo É o reboque pancadão No bairro 51 em Governador Lindenberg Com o reboque pancadão Claro que ninguém se mete Com o Xenon e DVD Ele é superior Chama atenção onde passa Porque o som é o terror Fechou com DJ Renan E agora ninguém segura É o reboque pancadão E o som dele ninguém atura É o reboque pancadão E o som dele ninguém atura E já conseguiu